O que é que há mais para saber desta cidade? Os táxis bozinam no meio da sociedade Os crimes pululam, os pombos circulam Não é uma sorte estar em Nova York As cruzes são brilhantes, alegrias puzientes O pão é veloso e os bons radiantes As ruas sujas são delirantes Não é uma sorte estar em Nova York As lojas e as tendências Os shows de grandes audiências É a loucura da cidade sem sinuícias Isso mesmo! Vocês aí, por favor, chega! Os táxis amarelos e a grande agitação E a polícia a perseguir no meio da grande multidão Lojas de comida para o resto da vida Não é uma sorte Não é uma sorte Não é uma sorte estar em Nova York Não é uma sorte estar em Nova York Obrigado.